ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Chuva e prejuízos, casas e escolas alagam na capital. Polícia encontra mais uma mala com pedaços de corpo humano. Eleições 2016, 4 mil homens vão reforçar a segurança nos municípios do interior. Preço da cesta básica tem leve queda em Manaus, mas nas feiras estiagem faz subir o preço das frutas e verduras. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Em menos de 24 horas, a polícia encontrou outra mala com parte de um corpo. Foi nas imediações do cemitério São João Batista. A mesma cena de ontem se repetiu na manhã de hoje, na rua Belém, atrás do cemitério. Uma mala fechada, mau cheiro e muita gente assustada. Este morador foi quem achou o objeto. Dentro da mala, um crânio e parte de braços. Para a polícia, este caso pode ter relação com outra mala encontrada nesta quinta-feira, em frente ao cemitério São João Batista, quando apenas o tronco e pedaços da perna e dos braços foram encontrados. É muito provável que tenha ligação com o fato de ontem. Então, a gente vai checar, principalmente tentar identificar a vítima, para poder facilitar um pouco mais a investigação, na medida em que a gente ainda não tem dados objetivos a respeito da ocorrência. Então, com a identificação, pode ser que facilite um pouco mais o nosso trabalho. Ontem estavam faltando os dois braços e as duas pernas, da coxa para baixo e a cabeça. Então, é possível que tudo esteja ali. Já havia a parte dos dentes, já havia uma parte do braço. É possível que tudo esteja nessa mala. A polícia aguarda o resultado da perícia para saber se as partes do corpo são da mesma pessoa. As câmeras de segurança do CIOPS e das casas próximas dos locais onde as malas foram encontradas devem ajudar a identificar o suspeito do crime. A chuva dessa manhã alagou casas e prejudicou o tráfego de veículos em várias áreas da capital. O jardim, a garagem, tudo ficou alagado. A casa também foi cercada pela água represada. A rede de esgoto não suportou. Várias casas nessa rua, na compensa, alagaram. Os moradores dizem que desde que essa creche municipal foi construída, a rede de drenagem deixou de funcionar. Por causa dos matos, porque a tubulação é muito fina para poder escorrer a água. Mas dessa vez foi bem pior, né? Foi muito pior. Nessa casa, os moradores precisaram ser resgatados pelos bombeiros. Todos ficaram presos no último andar. Ninguém quis gravar a entrevista. Foram cerca de duas horas de chuva. Na compensa. Treze ocorrências foram registradas. Padaria, panificadora lá, os ônibus parados, o carro. Toda vez que chove, esse problema acontece frequentemente. Essa escola municipal, na Avenida Torquato Tapajós, também foi prejudicada. Nem a maternidade Moura Tapajós escapou. No Monte das Oliveiras, Zona Norte, uma árvore caiu em cima de uma casa. Uma criança de três meses teve ferimentos e foi levada ao hospital. Todas as vezes que chove, os telefones da Defesa Civil não param de tocar. São registradas, em média, de 15 a 20 ocorrências. Depende muito do volume de chuvas. Mas uma coisa é certa. Ele já tem identificadas todas as áreas de risco em Manaus. A prioridade são as áreas que são oriundas de deslizamento. Chuveu, essas áreas que são propícias a deslizamento, são onde a Defesa Civil atua como prioridade. Porque sempre quando dá o deslizamento, as famílias recorrem à Defesa Civil para o auxílio. E então a gente está prontamente para atendê-los. Acidentes de trânsito também foram registrados. Nesse aqui, os passageiros e o motorista do carro acabaram feridos e precisaram de socorro. Choveu cerca de 33 milímetros. Foi o que registrou o pluviômetro da Defesa Civil na compensa. Mas, apesar da sexta-feira chuvosa, as chuvas devem ficar abaixo da média até novembro, segundo os meteorologistas. 4 mil homens vão reforçar a segurança nos municípios do interior durante as eleições. Todos os 62 municípios do estado já fizeram um pedido de segurança para o dia das eleições. 15 solicitações já foram julgadas no TRE. 13 aprovadas. Os municípios que não têm zona rural, que a cidade é pequena, tem poucos colégios, levam em consideração o efetivo militar que já existe no município. Se esse efetivo for suficiente para garantir a segurança das eleições nesse município, os juízes entendem que não é necessário enviar tropas federais. O pedido passa por um processo. O juiz eleitoral do município faz um requerimento para solicitar o reforço na segurança que passa pelo Tribunal e Ministério Público. E depois desse procedimento é encaminhado ao Ministério Público para a elaboração do parecer, opinando pelo deferimento ou não. Posteriormente, isso vai ser encaminhado ao Tribunal Regional Eleitoral, que por fim decidirá se irá deferir ou não essa requisição de forças federais. Ao todo, são 4.574 homens das tropas federais, polícias, civil, militar e federal, que vão trabalhar em todo o Amazonas para garantir a segurança no dia das eleições. Só das tropas federais, que são o Exército, Marinha e Aeronáutica, são 2.610. Aqui em Manaus, um reforço também vai ser feito. 795 homens do Exército vão atuar. Mas a preocupação mesmo é com alguns municípios que tiveram escândalos de corrupção, como Santa Isabel do Rio Negro e Nova Olinda do Norte. Isso também depende não só do nível de tensão política naquele município, como também de outros fatores, proximidade à capital, dificuldade em se chegar por via terrestre ou apenas por via aérea ou via marítima. Então não é só análise política, mas também análise de segurança pública, na palavra mais técnica. A eleição vai ser dia 2 de outubro. O Tribunal Regional Eleitoral adiou mais uma vez a decisão sobre o pedido de cassação do governador José Melo e do vice Henrique Oliveira. Priscila Gama. É isso mesmo. A decisão pela cassação do governador José Melo e do vice Henrique Oliveira, que estão sendo acusados por abuso de poder político e econômico, mais uma vez foi adiada. O julgamento iniciou no dia 28 de junho. De lá para cá tiveram duas sessões suspensas, quatro juízes pediram vistas e há duas semanas a votação no pleno ficou empatada. Os magistrados Felipe Turi, Abraham Peixoto e Henrique Veiga foram contra a cassação. Os outros três, Ana Paula Serizawa, Francisco Marques e o relator do processo, João Abdala, foram a favor. Com o empate, o voto decisivo seria do presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Iedo Simões, que durante o início do pleno de hoje, adiou a pronúncia do voto pela inconclusão por causa do feriado prolongado. Mas ele afirmou que assim que retornar de Brasília, na próxima semana, deve trazer o resultado à corte. Priscila Gama para o Jornal em Tempo. Um bebê de 10 meses foi atingido com um terçado na cabeça em uma área de garimpo em Jutaí. O menino foi levado ao hospital do município, mas como lá não tem neurologista, foi transferido hoje para o pronto-socorro Joãozinho, na zona leste de Manaus, onde vai passar por exames. De acordo com a polícia, o suspeito do crime discutia com a esposa quando se aproximou da cunhada que estava com o menino e ao tentar golpeá-la com um terçado, atingiu o bebê. O quadro da criança é estável. E a polícia prendeu no Novo Israel, zona norte de Manaus, sete pessoas da mesma família suspeitas de tráfico de drogas. Os detalhes com o repórter Walter Frota. É isso, a prisão de um grupo que pertence à mesma família. Eles foram presos por tráfico de drogas e apresentados aqui no 18º DIP, no Novo Israel, zona norte de Manaus. Segundo o delegado, tiveram que ter o apoio do grupo Fera, porque esse grupo era tido como perigosos e eles reagiram à prisão. Eles foram presos na casa onde moravam, aqui mesmo no bar de Novo Israel, hoje pela manhã. A gente começou a fazer investigação, fez um pedido para a justiça de busca para o local. Na manhã de hoje a gente foi cumprir o mandato de busca e se deparou com esse material, foi apreendido, todos foram receber um voo de prisão e encaminhados aqui para o 18º DIP. Entre eles estava Antônio Lucivaldo Soares Pinto, de 53 anos, que era pai de Alisson Sarmento Picanço, de 22, Aderson Sarmento Picanço, de 26, Adelson Sarmento Picanço, de 24, e as esposas, Maria da Silva Ferreira, de 19, Catiúcia Batista de Sousa, de 22, e Karen Elias Pereira dos Santos, de 20 anos. Foram apreendidos também 190 trouxinhas de cocaína, meio quilo de maconha, tipo skunk, dois carregadores de pistola PT-40, seis munições de pistola .40, duas balanças de precisão e aparelhos eletrônicos diversos. Eles agora vão ser encaminhados à cadeia pública. Walter Frota para o Jornal em Tempo. Amanhã, estudantes do Amazonas vão participar da segunda fase da Olimpíada de Matemática e dois deles são internos do Centro Socioeducativo da Guimar Feitosa. Um veio parar aqui por envolvimento em homicídio, o outro por roubo. Eles já completaram 18 anos. No Centro Socioeducativo, tiveram oportunidade de retomar os estudos. Foi nas aulas de matemática que eles descobriram o gosto pelo aprendizado. Nós procuramos acompanhar todo o conteúdo programático que é repassado pela nossa secretaria. Mas aqui, como é uma clientela diferenciada, a gente busca muito ver o que o aluno tem, o conhecimento que ele traz lá fora e a gente vai trabalhando. Eles foram inscritos na Olimpíada de Matemática Nacional. Nem imaginavam que iriam passar pela primeira fase. Não esperava não, mas com muito estudo, muito esforço, eu consegui. A aprovação foi um orgulho para a família e um incentivo e tanto para mudar de vida. Estou estudando lá na cela para ser gente na vida, alguém na vida. Quero terminar meu estudo e voltar tudo do zero, como era antes. Mais de 900 mil estudantes no país inteiro participam da Olimpíada de Matemática. A prova terá seis questões dissertativas. Mais de 90% das escolas públicas brasileiras estão envolvidas. No Amazonas, são quase 23 mil alunos. Os 6.500 com melhor desempenho no Brasil vão receber medalhas de ouro, prata e bronze. O preço da cesta básica em Manaus teve uma ligeira queda e ficou em R$ 401,50. Segundo o Diese, a banana e o óleo foram os produtos com forte redução. Já feijão, leite, arroz e açúcar continuam caros. As capitais que registraram queda nos preços são Florianópolis com 7,79%, Manaus com 9,17% e Curitiba com 10,05%. Pois é, apesar do Diese ter dito em pesquisa que a banana baixou de preço, nas feiras a realidade é outra. A estiagem prejudicou os produtores rurais e frutas e verduras estão mais caras. Feira da Manaus Moderna. Banana não falta, mas será que está barata? Está bom de preço, não está barato, está bom de preço. R$ 5,00 é a palma, né dona Joana? E a melancia? Só aumentou a melancia, a melancia já aumentou. Eu estava de 10, 12, 15, hoje está 20 hoje. Está bem cara mesmo, seu Antônio. Antes a unidade custava 10, hoje sai a 15 reais. A banca da Adriana tem de tudo um pouco, mas alguns produtos como o cheiro verde e o abacaxi estão mais caros, o que prejudica as vendas. A feira é conhecida justamente pelo preço, um preço bem abaixo do supermercado. E hoje, se você for analisar, tem coisas que às vezes o supermercado está mais barato que na feira. A gente tem consciência disso e tem sim, tem diminuído bastante a nossa clientela. Acho que 50% da venda caiu. A estiagem que atingiu os rios do Amazonas tem prejudicado a produção de frutas e legumes. Com a produção em queda, o que chega nas feiras já vem com um preço alto. Esses produtos que hoje apresentam aumentos mais significativos, em decorrência da estiagem, não só a estiagem no estado, mas em outras regiões produtoras, isso impacta na renda das famílias rurais e também no aumento de preço para o mercado consumidor, para o consumidor principalmente da capital. O cheiro verde, que antes era R$ 3, agora está R$ 5. O pimentão, que também custava R$ 3, é vendido por até R$ 6 o quilo. E não são apenas os consumidores que têm pagado mais caro nos produtos, não. Os feirantes também. Por conta da estiagem, eles estão tendo que descascar o abacaxi para não perder os clientes. Esse de 3 por 10 é um lucro bem baixinho. É só para eu não perder meus clientes. Porque se eu perder meus clientes, eu vou vender para quem, né? Então eu tenho que fornecer alguma promoção. Eles se viram como podem. O abacaxi foi um dos produtos que mais subiram de preço na feira. Por causa do período de entre safra, a unidade, que custava R$ 1, agora é vendida por até R$ 6. É um preço muito alto, que nem mês de dezembro eu vendo esse preço. Até eu, que sou vendedora, que sou a dona, acho muito caro. Mas é o jeito, a gente tem que fazer isso. Um prejuízo grande na produção agrícola da região. Principalmente o produtor. Eu acho que o produtor é o mais afetado. Por quê? Porque ele, na verdade, ele não tem sido anistiado diretamente. Ele tem uma dívida renegociada. E ele continua devendo. E ele vive disso. Com a queda na produção local, os feirantes passaram a importar ainda mais. A banana do Jackson agora vem de Roraima. Aqui é de Santarém, no caixo. E de Roraima, essa daqui, ó. É na caixa. No caixa, nós pagávamos de R$ 15,00 e chegávamos aqui de R$ 20,00. O transporte, o frete e tudo. Aí chegávamos de R$ 20,00. Hoje é na caixa de Boa Vista, outra região. A seca prolongada, por causa da falta de chuva, é uma realidade que atinge todo o Estado. E um dos vilões é o El Ninho, que apesar de estar no fim, ainda causa problemas. Ainda é um momento de transição. E essas primeiras chuvas, elas vão calar a terra, né? Como a gente diz. Ou seja, o solo vai absorver. Até que ele esteja, de certa forma, saturado, as águas não vão correr para os rios, né? A água que cai sobre o solo, ela vai ser absorvida pelo solo, até que ele encontre uma capacidade de umidade suficiente para que ela possa escorrer para os rios. Jornal em Tempo de hoje fica por aqui. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal em tempo. Também pode sugerir matérias para a gente por meio do nosso número do WhatsApp. Uma ótima noite para você. Lembrando que neste sábado tem Jornal em Tempo, mais cedo com a Marcia Lasmar. 10 para as 6 da tarde. Ótimo final de semana. Jornal em Tempo de hoje.